Nossa gente, olha a diferença, olha como fica um ar cansado, né, dá um ar de cansado, olha como abre o olho, né, dá aquela coisa de, olha só a diferença, estragada. Consertada, Jesus! Vamos então começar fazendo a pele, mas antes eu vou falar pra vocês o que eu usei na minha sobrancelha. Eu usei esse trio aqui de sombras da Milani, ó, esse daqui que é bem legal, você encontra lá na loja Charme de Menina, eu usei estes dois tons, eu misturei e tal, fui fazendo a sobrancelha. Eu não vi, eu já tenho um vídeo, por isso que eu não vou explicar pra vocês, porque eu já tenho um vídeo explicando como eu faço minha sobrancelha, eu vou deixar aqui. No vídeo, eu falo que eu não uso esse tipo de sobrancelha mais elaborada e tal, pro dia a dia. Mas assim, gente, a minha sobrancelha tá tão feia, tão feia, porque já eu, como contei lá que eu fiz micropigmentação, já tem mais... Ai, tem bem uns dois anos que eu já fiz, então tá bem falhada. E esse método, gente, de fazer a sobrancelha contornando, assim, com corretivo, é... Dura o dia inteiro a sobrancelha, feitinha, assim, do jeito que tá. Então, eu tô adorando fazer esse tipo de contorno também pro dia a dia, assim, que eu falo, assim, quando eu vou sair e tal. É... Não pra ficar em casa, assim, eu nem faço maquiagem quando eu fico em casa. Então, mas, por exemplo, eu vou sair, vou, sei lá, vou pra casa do meu namorado, eu pego e faço essa sobrancelha desenhada, assim, não só o lápis. Só quando eu tô na correria mesmo, pra fazer uma maquiagem bem basicona, assim, pra não sair sem nada e não deixar de fazer a sobrancelha, porque não dá, né? Aí sim eu uso o lápis, mas eu tenho feito bastante essa sobrancelha, porque dura muito, 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 muito. Então, eu usei na sobrancelha, eu usei este próprio pra sobrancelha da Milani, usei esta máscara em color, não tá em color, tá marrom, porque eu só uso pra isso. Essa daqui é da MAC, ou MAC, como vocês queiram, não vou mais discutir sobre isso. Pra contornar a sobrancelha, eu usei este, vou mostrar pra vocês, este pincelzinho, foi esse? Não. Não foi esse, porque esse aqui eu usei com batom. Ah, esse aqui. Usei este pincelzinho de serga sintética e usei este tom misturado com este tom aqui, tá? Esta paletinha aqui é da Make Up For Ever, também você encontra lá na loja Charme de Menina. A maioria dos produtos que tem aqui, gente, você encontra lá na loja Charme de Menina, super confiável. Se você usar o cupom de desconto Renata Monteiro, além de ganhar 5% de desconto, se você fizer depósito bancário, você ganha mais 10% de desconto. Olha quanto desconto pra você. Então, se você quer e deseja aquele produtinho importado, esta é a sua grande chance de comprar com preço pequenininho. Esta paleta é maravilhosa, é a que eu uso nas minhas clientes. Eu adoro essas paletinhas da Make Up For Ever. Elas são super práticas de carregar na maleta, carregar na bolsa. Esta daqui é a número 01, eu tenho as 3, eu tenho a 1, a 2, não, e eu tenho a 4, na verdade, 1, 2 e 4. Esta daqui é a 1, que vem com corretivo verde e tons de pele. Esta daqui vem com corretivo roxo, lilás, né? E vem com tons de pele também. E esta daqui é pra pele negra, que é a número 4. Deve ter a 3 também, mas eu super recomendo, super uso. Esta daqui é o corretivo laranja coral, que eu uso também pra esconder minhas olheiras. Mas eu vou usar hoje somente a paletinha 01, tá? Mas todas elas você encontra lá na Charme de Menina. Então, gente, eu contornei a minha sobrancelha dessa forma, tá? E passei a máscara em color pra segurar os pelinhos no lugar. Então, agora, vamos para os próprios... Vamos prender este cabeleira, né? Esta cabeleira pra não ficar caindo no rosto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importante. Se você for fazer essa maquiagem... Tá? Olhando esse vídeo pra você fazer a maquiagem pra você ir trabalhar, ok, né? Muita gente usaria essa maquiagem pra ir pra uma festa básico, né? Porque é aquela pessoa que nunca usa maquiagem. Mas eu tô fazendo pra quem já é acostumado a fazer maquiagem, vai trabalhar e quer aprender uma forma aí de fazer uma maquiagem neutra, sem carregar muito na produção e tal. Se você for fazer uma entrevista de, por exemplo, é que nem eu coloquei aqui uma camisa, né? Uma camisa azul com listras... uma camisa branca com listras azuis. Coloquei um terninho azul marinho e coloquei um relógio, um anel grande, que eu só uso anel grande. Dificilmente eu uso um anelzinho, assim, mas é muito raro. Eu gosto de anel grande. Não coloquei nenhuma pulseira, nenhum colar, tá? Mas eu poderia colocar um colarzinho, assim, uma correntinha com um pigentinho e tal. O que eu quero dizer pra vocês? E o brinco é bem discreto, bem pequenininho. Você vai fazer uma entrevista de emprego, gente? Você não pode chamar mais atenção do que... a sua maquiagem, os seus acessórios, não podem chamar mais atenção do que você. Você vai estar lá se apresentando, mostrando o seu potencial, o seu trabalho, enfim. Então, se você coloca uma coisa muito extravagante, decote, maquiagem muito carregada, vai tirar o foco daquilo que você... a sua proposta, que é mostrar o seu trabalho. E isso conta ponto, querendo ou não, a aparência conta muito nesse requisito aí de você procurar um emprego, nas agências de emprego conta muito isso. Eles realmente vêem a sua vestimenta, como você se apresenta, isso tudo conta ponto. Então, gente, fazer uma maquiagem é fundamental pra você que quer arrumar um emprego e também pra você que trabalha no seu dia a dia. São pouquíssimas coisas que eu usei e que dão uma grande diferença, tá, gente? Então, eu vou fazer essa maquiagem e depois eu vou transformar ela, não neste vídeo, eu vou fazer num outro vídeo, transformando essa maquiagem pra uma maquiagem noturna. Pra vocês verem que é possível, com poucas coisas também, fazer uma grande transformação e dar um resultado super incrível. Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês. Acessórios discretos, roupa discreta, porém elegante. Você poderia, dependendo do trabalho que você vai procurar, evidentemente, né? Mas se você for procurar um emprego de escritório, vai apresentável, vai com uma camisa, coloca uma calça social, com um blazer, não precisa ir de terno, né? Mas se o seu cargo exige terno, claro que você vai se apresentar de terno, né? Então, eu coloquei aqui um blazerzinho e uma camisa com acessórios discretos, tá? Não vai colocar aqueles maxi colar, né? Porque não dá, né? Então, vai com coisinhas discretas pra chamar menos atenção e você ficar mais em evidência, tá bom? E no seu dia a dia de trabalho, quem trabalha em escritório, esta maquiagem super coringa não tem erro. Agora, se você trabalha com, sei lá, é profissional da beleza, você precisa mostrar os seus produtos, seja numa perfumaria, por exemplo. Pessoas geralmente têm uniforme, então, você vai poder variar a sua maquiagem de acordo com a marca que você trabalha. Então, você pode ou usar numa maquiagem e tal, mas essa proposta é pra uma pessoa que vai procurar emprego ou que trabalha em escritório, que a maioria das pessoas utiliza maquiagem básica, assim, pra trabalhar em escritório. Tá legal? Então, chega de conversa, dicas dadas, agora vamos começar a maquiagem em si mesmo. Na minha boca também, pra ir hidratando, antes de eu fazer a maquiagem, eu passei esse balmezinho aqui, ó, que é delicinha, também lá da loja. Ó, que é esse ovinho aqui. Na minha pele, eu já limpei, já limpei, tonifiquei com esses produtinhos que eu recebi da Colos, e eu passei o sérum da Colos, tá? Então, eu usei esses dois produtinhos aqui pra limpar e tonificar minha pele e higienizar, né, minha pele. Por que que é importante fazer isso, gente? É, não é, todo mundo fala assim, ah, isso aí não presta pra nada, isso aí é frescura. Gente, não é frescura. Eu, antigamente, tinha pele super oleosa, super, 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 super oleosa, ao ponto de acordar com parecendo que tinham passado manteiga no meu nariz. Pra vocês terem uma ideia. Depois que eu comecei a fazer isso aí diariamente, duas vezes ao dia, porque se faz isso. Depois que tira a maquiagem e antes da maquiagem, viu, mocinha? Antes da maquiagem e depois da maquiagem, porque você vai limpar, tirar toda a maquiagem e vai fazer todos esses passos pra poder mimir, né? Pois bem, é... Pra você conseguir ficar um longo período de tempo com a maquiagem, sem ela ficar derretendo toda, principalmente no calor, né, gente? Mas é inevitável esse tipo de coisa de você derreter e tal. Você precisa fazer a... Retocar a maquiagem do decorrer do dia. Mas pra segurar mais, principalmente você que vai para trabalhar, Você precisa fazer esses passos, que é limpar a pele com o sabonete adequado pra o seu tipo de pele. O meu... Minha pele é mista, hoje é mista. É... Nessa parte aqui é mais oleosa. Mas eu uso os produtos adequados para o meu tipo de pele. Que essa pele oleosa é... Mista a oleosa, né? Ai, gente, tô falando demais, né? Mas é importante esse passinho que eu tô dizendo pra vocês. Então, é pra ajudar. Falar assim, ai, minha maquiagem não dura, Renata. Derrete tudo e tal. Gente, cria o hábito de fazer isso. Que com o passar do tempo, sua pele vai... Porque não adianta você fazer só quando você faz maquiagem, Este tipo de procedimento. Por quê? Você vai tirar, remover a oleosidade só uma única vez. Então, você tem que fazer todo esse passo pra pele já ir se acostumando E ir tirando aquela coisa, aquela cebosidade excessiva que a pele produz. Se você retira muita oleosidade, principalmente se você acha assim, Ai, eu uso sabonete e fica super sequinha a minha pele. Claro, vai ficar aquela coisa esturricada. Mas mesmo as pessoas que tem a pele oleosa, precisa hidratar a pele, tá, gente? Mas isso ai fica pra um papo pra um outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas presta atenção, acredita em mim. Faz isso daí, esses passinhos sempre que você vai gostar. Agora vamos para o primer. Primer também, gente, ajuda a segurar a maquiagem. Esse daqui é o da Mary Kay. Vou usar uma quantidade pequena, que eu só vou passar num lado da maquiagem, né? Num lado do rosto. Vou passar em todo o meu rosto, inclusive na pálpebra, na testa, tá? Vou espalhar bem. Ele é bem gostosinho esse primer, tá bom? Deixa eu ir guardando as coisas aqui. Eu usei também pra tirar anti-brilho, um sério anti-brilho da Mary Kay também. Somente na zona T, assim, ó. Vamos lá. Agora, vou pra pele. Na pele eu vou usar esta base aqui da Revlon Colorstay, que também tem lá na loja. Como ela não tem o pump, eu adoro essa base. Eu adoro de verdade. Tanto que é a que eu uso nas minhas clientes. Acho que ela tem uma excelente cobertura, tanto pra dia quanto pra noite. Eu não acho que ela tem uma grande cobertura, por isso que eu uso ela, porque a minha pele, ela tem várias tonalidades. Eu tenho rosácea, eu tenho muito olheira. Então, eu necessito de uma base com maior cobertura. Porém, eu uso também, assim, no meu dia a dia, isso a gente tá falando pra trabalhar no escritório. Mas, assim, como eu não trabalho mais em escritório, eu uso no meu dia a dia, assim, pra sair, pra fazer alguma coisa, o BB Cream. Eu uso muito o BB Cream da L'Oreal, tanto que tá na minha Necessaire. É o que eu mais uso. Eu acho que super cobre. É uma ótima opção pra você que não tem tanta... Não tem imperfeições, assim, que você tem a pele super saudável, você é super jovem e não precisa de nada disso. Então, você usa o BB Cream da L'Oreal, tá? Mas, como eu não sou, vou usar a Colorstay, 24 horas, da Revlon. Então, como ela não tem o pump, eu deixo ela viradinha pra baixo, assim, ó. Fechada, obviamente, né? Aí, o produto fica aqui. Facilita pra eu pegar sem desperdiçar. Olha que demais. Já tá bom. Acho que isso aqui vai dar suficientemente, bem, tipo, para o meu rosto todo. Então, eu vou espalhar. Vou passar, inclusive, em cima da boca, que eu já passei o batom do outro lado. E vou passar em tudo, inclusive na pálpebra, pra poder neutralizar toda essa minha olheira aqui, tá? Então, eu vou acelerar aí pra vocês verem. Gente, olha como já deu uma super diferença. Concordam? Olha só como cobriu super bem todas as minhas mantinhas e tal. Porém, eu ainda uso corretivo, tá? Vocês viram que legal esta dica de deixar viradinho? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu gosto muito de usar a base, passar a base com este pincel. Porque eu acho... Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que esses pincéis aqui, eles chupam muito produto, tá? Tá na modinha aí, todas as meninas usam e tal. Mas eu reparei que eu uso menos produto, vocês viram a quantidade de base que eu usei, pra passar no meu rosto. Então, pra passar, eu uso este pincel. E eu adoro polir a base com este pincel aqui. Então, eu passo, aplico toda a base com aquele pincel. E depois eu venho polindo com o pincel, esse pincel aqui. Eu acho que a base fica muito mais bonita. E bem aplicada em todas as partes. E também facilita pra eu poder retirar do produto este pincel, tá? É só uma diquinha básica e tal. Nas minhas olheiras, eu vou usar essa paletinha, a número 1, da Make Up For Ever. Eu vou usar este primeiro aqui. Vou aplicar com o dedo mesmo. Pra concentrar mais o produto. E dou batidinhas. Agora, eu vou usar esta canetinha aqui, da Make B, que você também encontra lá na loja Charme de Menina. Lá também vende boticário, tá? Então, eu vou passar, como eu tenho esta parte aqui, bem, bem acentuada, assim, de olheira. Vou passar aqui e também no meu bigodinho chinês. É uma coisinha de nada, gente, que dá uma super diferença. Tá? Dá uma descansada no olho, assim, sei lá. Dá batidinhas, olha pra cima, dá batidinhas. Certo? Bora lá. Agora, vou pegar esse pincelzão gordão aqui, ó, que é réplica da Nars. Eu vou usar este meu Studio Fix, da Make, é o NC30, minha cor. Eu vou... Você viu como tá na lata já, né? Eu vou passar com esse pincel, que é gordão, que aí ele não concentra tanto o produto. E vou passar em todo o meu rosto. Sabe aquela... Aquelas ruguinhas que fica, assim, com o produto embaixo, aqui? Isso fica porque você não passou pó pra selar direito aquelas coisinhas. E aí fica feio. Durante o dia fica feio. Então, gente, é isso. Não fiz contorno, no contorno, assim. Peguei esse blush da Harmony, da MAC, com o pincel chanfradinho, assim, Só pra dar uma afinada nessas bochechas gordas. Ó, vocês já sabem, né? Que aqui, ó, nessa... Nesse... Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Nesse negocinho aqui, você faz um tchá-tchá-tchá aqui, ó. Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Só pra poder afinar aqui essa parte do rosto. Não vai chegar até a boca, hein? Apesar que eu sei que você quer que afina tudo, né? Mas não é... Não é essa a proposta. Então, passa só aqui no queixo, só pra dar uma afinada na bochecha. E eu passei um pouquinho aqui, ó. Só um pincel sujinho na raiz dos... Dos próprios... Pra tirar um pouco dessa testona aqui. É tudo grande. Pronto, chega. Agora vamos para o bleche. Porque você tá atrasada já, minha filha. Tá atrasada pra trabalhar. Da Nicks. É o... Pitchel. Vai tá tudo lá no blog, tá, gente? Não se preocupe. É só acessar www.renatamonteiro.com.br, tá? E você vai descobrir todos os produtos que eu usei na minha pele. Onde comprar. Tá bom? Ó. Pincelzinho gordinho que eu gosto. Por quê? Pra não ficar chinelada na cara. E dar um ar de saúde. Super saudável. Na maçã do rosto, tá? Bem esfumadinho. Terminou. Agora, vamos para os olhos? Vamos. Ah, não. Vamos passar batom porque a minha boca tá precisando. O batom que eu vou usar é esse da Circe. O primeiro aqui, ó. O primeiro da Nicks, que é o Circe. Essa paletinha aqui é o que fiz. Eu depotei. Essa aqui é uma etiquetinha que eu uso com o meu nome. Eu depotei os batons da Nicks pra caber na minha maleta. Vou pegar um pincel de batom. E ele é um cor de boca, ó. Vocês que não conhecem o batom. Esse primeiro aqui. É um cor de boca. E vou passar na minha boquinha já. Vamos para os olhos. Vou usar Amber Decay, o Primer. Vou pôr um pouquinho assim no dorso da minha mão. Corre, mulher. Você tá atrasada pra trabalhar. Então, você que tá vendo o vídeo aí, acompanha rápido. Porque você tá atrasada pra trabalhar. Sua entrevista de emprego já tá... Super atrasada. Porém, não vá sem maquiagem. Porque você viu a tristeza que é sem maquiagem, né? Então, se você for daquele jeito, amiguinha... Ninguém vai te empregar, não. Melhor dar um tapa nessa cara. Pra sair bem bonita na fita. Olha os mano da Zelle falando. Aí, mano... Melhor você dar um tapa no visu, porque senão, mano... Vai ficar pequeno. Ninguém vai te dar um emprego, não. Vamos lá. Agora... Nossa, a bicha tá animada agora, né? Ligou no 220. É o seguinte. Vamos colocar um... Vou usar a paleta Naked 2 e a paleta Naked 1. Que você também encontra lá na loja Charme de Menina. Agora, eu vou colocar esta sombrinha aqui. Um beijinha. Não. Mentira. Vou usar esse estojinho aqui da Costal Scents. Que também vende lá na loja. É super macio esses pincéis, gente. Olha que gracinha esses pincéis. Ó... Tem pincel chanfrado, pincel de sombra, de côncavo. Então, eu vou usar este pincel, que é um menorzinho. Esse aqui. Vou usar esse aqui pra pegar essa sombra iluminadora, que é a primeira. Nossa, tá caindo tudo aqui. Vou usar essa primeira sombra aqui, iluminadora, com este pincelzinho deste kit. E vou iluminar, rente, a sobrancelha. Nada muito... Muito carregado, ok? Ok. Agora, eu vou pegar o pincel de resfumar. Agora, eu vou pegar este beijinho aqui, ó. O terceiro da paleta. Pra poder fazer um degradê. E depois, eu vou pegar este outro aqui, ó. Que é mais escurinho. Então, vamos primeiro pro primeiro. Primeiro pro marrom clarinho. Vou esfumar, esfumar, esfumar. Já tá dando uma carinha diferente, né? Pronto. Agora, eu vou usar aquele segundo marrom mais claro. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar aqui no cantinho do olho. E vou vir esfumando aqui por cima. Dando um... Fazendo um degradê nesse esfumado. Pra poder ficar uma coisa mais bonitinha, né? Vai trabalhar. Vocês viram que eu não usei fita, né? Micropore. Porque é uma coisa mais... Não é tão car... Carregada, né? É uma coisa mais clarinha. Então, eu não coloquei o micropore. Porém, pra fazer a outra maquiagem noturna. Eu vou usar pra poder fazer uma maquiagem mais marcante. Tá? Aí, feito isso, eu peguei um pouquinho só deste marrom mais escuro, na pontinha, assim. E dei uma profundidade a mais aqui nesse cantinho. E puxei um pouquinho pro côncavo. Aí, se você acha que é muito também, você para naquela... Naquele marrom... Até o segundo marronzinho. Mas é que eu gosto de mais dramático. Eu optei por fazer o cantinho mais escuro, tá? Então, eu vou dar uma escurecidinha mais aqui. Aqui na pálpebra móvel, eu vou usar o mesmo pincel que a gente usou pra iluminar. E vou usar a paleta Naked 2. Porque eu tô usando tons mais opacos pro dia, tá? É... Vou usar esse primeiro beijinho aqui. Vou passar na pálpebra móvel. E passar um pouquinho por cima desse marrom aqui no final, tá? Perfeito. Agora, eu vou pegar o pincel chanfrado deste kit aqui também, ó. Esse pincelzinho chanfrado aqui, ó. Que ele é bem fininho. Vou pegar um borrifador de água. Vou dar um... Fazer um pinguinho aqui na minha mão, ó. Só esse pinguinho. E vou molhar o pincel. Só umedecer, tá? Vou tirar o excesso. Vou pegar a sombra marrom escura da Naked 1. Que é esse marrom escuro aqui. E vou pegar o preto da paleta Naked 2. Que é esse daqui. Esse marrom é simplesmente lindo. Então, eu vou pegar um pouquinho do marrom, um pouquinho do preto. E vou fazer um delineado. Então, eu não vou fazer um delineado... Não vou usar delineador. Porém, eu vou fazer um delineado com a sombra molhada. Pra ficar um ar mais natural. Sem carregar muito. Porque é durante o dia. Essa opção... Essa maquiagem... É pra quem tem também... É... Pele madura, tá, gente? Pra quem tem... Quem é mais de idade, assim... Esse olho é super recomendado... Pra quem tem... É... Quem... Tem a pele madura. Na parte de baixo, eu vou fazer... Daqui até o final. Aí, aproveitando que ainda tá molhadinho, sem pegar nada. Só com um pincel mais fofinho. Vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Só espalhando. Aqui no final... Vou pegar mais sombra marrom e preta. Aqui no final, eu dei uma borradinha de leve subindo aqui, ó. Pra dar um escurinho a mais no cantinho final aqui, ó. Ficou um delineado mais grossinho aqui no final, tá vendo? Mais proposital. Gente, essa maquiagem é tudo. Super coringa, super, super linda. Super usável. Muita gente gosta dessa maquiagem. Agora, na linha d'água, pra não ficar essa coisa vermelhinha que eu não gosto, sem nada, vamos pegar o pincel que usamos para delinear a sobrancelha, que eu não acho. Pincel! Cadê você? Vou pegar um outro pincelzinho pequenininho aqui. Vou passar neste primeiro aqui, ó, beijinho. E vou passar na minha linha d'água. É isso mesmo, o beijinho do delineador. Ó, do corretivo, vou passar aqui na minha linha d'água. Isso faz... Se você tem lápis beijinho, pode ser também, tá? É que eu tô usando a paleta aqui, ó, que tá à mão. Que super dá certo, tá? Ó, e fica clarinho e abre os olhos. Uma ótima dica pra quem tem os olhos pequenos, tá? E dá um ar, assim, de mais descansada. Tira aquele ar de cansaço, tal. Super indico, tá? Máscara de cílios, essa daqui da Maybelline, a The Falsies, que eu adoro. E adoro também aquela de colossal, tá? Vamos passar bastante máscara, tanto em cima quanto embaixo, tá? Bom, gente, maquiagem finalizada. Ficou assim o resultado. Eu acho que fica super elegante pra qualquer tipo de mulher. Qualquer tipo de roupa você pode usar essa maquiagem, porque ela é super neutra. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem trabalhar com essa maquiagem, no decorrer do dia, se você tiver a pele muito oleosa, você pode usar esses links, tá? Aí você usa, assim, um lencinho, parece um papelzinho manteiga, ó. Péu de seda. Aí você passa, assim, no rosto e ele chupa a oleosidade sem remover a maquiagem. Uma ótima dica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Vai lá, gente. Clica em gostei pra mim, vai. Não se esquece, porque muita gente assiste o vídeo, gosta, porém nem clica aqui. Um segundinho que você perde. Vai, clica, clica, clica. Clica em gostei, que aí ajuda a divulgar o vídeo. Não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais que estão aqui em cima do vídeo. Meu Instagram, meu Twitter, meu canal no blog, meu canal no blog, meu blog, tá? E vai lá, corre lá no blog pra ver a lista de todos os produtos que eu usei aqui no tutorial e onde você encontra pra comprar, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!